Olá, pessoal! Mais um podcast aqui da Atração. Quero dizer a você que a Atração é a primeira gravadora a lançar o podcast direto com os artistas, com os cantores. Você que é fã dos cantores e sempre quis saber sobre a vida do seu artista preferido. E a gravadora Atração sai na frente fazendo isso, levando até você, internauta, você que gosta sempre de estar aí na internet e tendo conhecimento do que está acontecendo com a história de cada artista. E hoje, aqui no podcast da Atração, nós estamos recebendo ela, Jaine! Abre a porteira que eu quero voar Sou dessa raça de bota e chapéu Sou cavaleiro singrando no ar Meu sonho alado entre o chão e o céu Vai ser bom! Só para você lembrar, né? Obrigado! Que surpresa agradável de você abrir e cantar essa música que é Esses Meninos Calbópolis. A sua preferida. A minha preferida. Fizemos muito juntos na arena, né? Muito, muito. Jaine, você sabe que quando você entrava, que você cantava o lencinho, que você participava... Eu trouxe o lencinho aqui! Se você se comportar bem, talvez você ganhe. Ah, com certeza! Eu vou me comportar muito bem para eu poder ganhar. Jaine, tudo bem? Um prazer recebê-la aqui no podcast da Atração. Como é que você está? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Eu sou muito feliz de a gente estar voltado aqui para a Atração. Nossa, cheio de presentes! Quero te presenteá-la com esse presente gostoso da Atração para você tomar a sua água. Está aqui também, que é da Atração. Um kit completo. Um mimo para você. O kit, tem essa caixinha de som aqui. Coisas da Aninha e do Wilson. A Ana preparou com muito carinho para você. Wilson, Chico. E depois eu quero... Acho que aperto em algum lugar, ela acende a luzinha. Ai, que delícia! Vou colocar minhas músicas aqui. Ó, me conte tudo. Maravilhoso. Não me esconda nada. Tudo que a gente está fazendo agora com a Atração. Nós fizemos um projeto chamado Estrada da Esperança. É quase que acústico. A ideia era acústico, mas assim, com banda acústica. Fizemos recentemente e já lançamos algumas músicas. Inclusive, está para ser lançado agora o DVD completo. A gente foi lançando devagar, né? Certo. E agora, até o final do ano, a gente lança o DVD completo. Foi o primeiro trabalho que eu fiz aqui novamente na Atração. Que eu já gravei na Atração, né? Na época do Zé Reinaldo, ainda há algum tempo atrás. E agora a gente retornou muito carinhosamente. O pessoal me recebeu. É muito gratificante a gente estar aqui. E essa ideia da Aninha, do Chico, Chico Pardal, que é da divulgação, em fazer esse projeto de podcast, sair na frente. É um projeto bem legal, porque está sendo a primeira gravadora a lançar, a contar esse projeto. É um projeto bem legal, porque está sendo a primeira gravadora a lançar, 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 Obrigado.